As pessoas sempre dizem, não, eu não tenho o costume de falar ao microfone. Não se trata do que as pessoas vão pensar de você. Quando isso acontece, depois disso, elas ficam bem. Você está vendo? Eu só falo o que eu bem entendo. Não é que você coloque mais pressão sobre si mesmo. É apenas que você foi e fez papel de boba na frente de um grupo de pessoas. Portanto, você não quer fazer papel de boba. Como você pode fazer papel de boba sem que você seja uma? Eu não acho que eu seja. Você não pode fazer de si uma boba, nem pode fazer de si uma pessoa inteligente, não é? A maneira que você é, a maneira que você é. Agora, ao tentar ser mais inteligente do que você é, é quando você faz papel de boba. Geralmente, você não é tão dura consigo mesma quando não tem público lhe assistindo. Não é? Toda a questão é essa. Se ninguém estiver olhando para você e você fizer papel de boba, você não é dura consigo mesma, você se perdoa, não é? Sim. Dez pessoas estão lhe assistindo e... agora... a mensagem da sua estupidez vai se espalhar pelo mundo. Isso é o que está lhe incomodando? Não. A sua própria estupidez deveria incomodá-la. Não a divulgação da sua estupidez. A sua própria estupidez deveria incomodá-la, é aí que você se tornará espiritual. Não se trata do que as pessoas vão pensar de você. Você é uma tola? Em tantos aspectos da vida, isso por si só lhe incomoda. Não porque dez pessoas estão lhe assistindo. Quando isso acontecer, você naturalmente se tornará espiritual? Agora, você está apenas preocupada que... isso aconteceu na frente de dez pessoas. Eu acho que isso é bom. Uma revelação está acontecendo. Agora, por que você está falando ao público? Por que você está falando ao público? Você não fala para público algum. Você apenas fala. As pessoas sempre dizem, não, eu não tenho o costume de falar ao microfone. Eu digo a elas para que não fale ao microfone, apenas fale. O microfone sabe o que fazer. Por que você deveria falar ao microfone? Você simplesmente fala. O microfone fará o que ele tiver que fazer, não é? E por que você está falando ao público? Se houver um público sentado aqui, naturalmente você estará... Sabe, pode haver alguém por aí que vai te puxar para baixo? Eu estive com um grupo de pessoas em Nova Delhi. Essa pessoa agora está um pouco fora de ação, mas... Ele foi, por um tempo... O braço direito do primeiro-ministro. Ele foi ministro e desempenhou muitos papéis. Ele deu a volta ao mundo. Falou com todo e qualquer tipo de grupo pelo mundo. Nós estávamos apenas conversando sobre algo e... Ele disse... O que eu sei é que... Ele esteve com alguns dos grandes líderes do país, como Indra Gandhi. Ele esteve ao lado dela durante os anos dela no poder. E ele disse... Os maiores líderes, quando eles se colocam pela primeira vez diante de uma multidão, existe um pouco de nervosismo. Depois disso, eles ficam bem. Eu disse... Este nervosismo acontece com você porque você alega que... Eles são uma parte de você, mas não é verdade. É por isso que isso acontece com você. Se você realmente visse... Que tudo isso faz parte de você... Que você só está falando consigo mesma... Onde está o nervosismo? Você pode dizer o que você quiser. Você está vendo? Eu só falo o que eu bem entendo. Portanto... Você não está falando para nenhum público. Se você verdadeiramente abraça tudo... Como se fosse a si mesma... Você simplesmente... Vai expressar o que é verdade em você... E isso é tudo. Por que você seria... Um desastre... E depois, por que você iria recriminar a si mesmo? Deixe que eles tenham o prazer de lhe recriminar. Se você está falando de maneira insensata... Eles terão o prazer de lhe recriminar. Por que é você quem tem que fazer isso? Isso é trabalho deles. Deixe o trabalho das outras pessoas nas mãos delas. Você não tenta fazer tudo, não é? Se você falar de maneira insensata... Eles vão atirar pedras em você. Deixe que aconteça dessa maneira. Não jogue pedras em si mesma. Isso não é necessário. Se você fala de maneira insensata... A CIDADE NO BRASIL